A maneira de conhecer a situação dia para dia é mais difícil para o governo de Aruba, para o país de Aruba, cada vez que o governo de Aruba faz um peticão para um sustento financeiro e condicionamento do governo holandês, para que o país de Aruba está vira mais e mais estrito, e essa é a realidade que, lamentablemente, nós temos que, sim, abrir com ele, também aceitar que, no momento em que nós fazemos um peticão para a ajuda financeira, vou antecipar a cabo com estricto e condicionamento para a vira. Algum semana atrás, se acaba a vira conosco, com onde é condicionamento para que o préstamo é de dois tranches, para o dia 3 de julho, o Direito Ministro, eu vou discutir para o seguinte préstamo, então é condicionamento com o holandês, para o país de Aruba, para cortar, reduzir o gasto de Asset V com 5 milhões de florins para a luna. Naturalmente, agora vou sair com condicionamento para nós, segura para nós, com o ministro de Salute, isso é que está totalmente contraditório, mas só no momento em que nós estamos vendo a plana de abrimento de fronteira, porque, por certo, a fronteira está abrindo gradualmente, dia 1 de julho está abrindo para a Europa e dia 5 de julho está abrindo para a América. Nós estamos preparados, e onde a exigência do governo holandês, para fazer o aviso do RVM, está no momento em que o país está abrindo a sua fronteira, nós temos que expandir a capacidade, nós temos que escalar, eu tenho que preparar o cuido médico o mais melhor possível. Naturalmente, isso é que está exigindo uma inversão para o Brasil, e o mês do século não está abrindo a nós. Vai fazer o 6, preparar o mês de ampla capacidade, vai cortar 5 milhões, o cuido médico tem uma crise de saúde, que nunca foi antes visto, nenhuma pessoa pensa que tem uma crise aqui, ela foi apresentada no mês, e agora aqui nós temos que lidar com a situação, como nós avisamos os estados secretários do governo holandês, que para nós é uma mensagem contraditória, para nós não invertir e cortar no mesmo momento. Nós reunimos com o gremio na Europa, nós reunimos com o sindicato, nós reunimos com a associação de doutrina de casa, a associação de especialistas, e nós explicamos em que situação o governo holandês põe o governo de Europa. Não tem uma decisão que nós tomamos, mas tem uma condição que eu quero põe para o governo de Europa, que se nós não cumprem, não tem uma placa para o subsídio, não tem uma placa para a FASA, não tem uma placa para a Asset Pay, não tem uma placa para a Asset Pay, e simplesmente não tem uma placa para o país de Europa. Então, no momento de aqui, quando é prestado, nós vamos cumprem, com a obrigação que nós temos de, entre outros, pagar o emprego no público também esse salário. Naturalmente, agora é notícia aqui, agora eu conheci, você acaba com essa baita roupa difícil, você acaba com essa baita roupa dolorosa, para cortar 5 milhões para a luna, no tempo de crise, e depois de uma crise, que tem de ver com a saúde de nós próprios rendimentos. A Asset Pay, há assim, diferente exercício, é notado nada fácil, para só, onde eu vou cortar, tem uma consequência, no momento que eu vou ter reduzido, se gasto, eu vou cortar, eu vou gastar no cuidado médico, e tem consequência, e naturalmente, o que a Asset Pay trata, naquele momento, para evitar, que eu vou cortar, nem o cuidado médico, nem operacionam, nem serviçam, com o trabalho, no hospital, no insumo, no laboratório, na doctora de casa, que nós evitamos, no momento, para mexer com isso, e para ter continuidade, no cuidado médico. E tal, outra tarefa, que eu vou complicar, para, por, meter target, para sobre isso, aí, está a condição, e a obrigação, que nós temos, cumprido, para bem, na remarque, para raiar, e préstamo, e agora, nós estamos, bem, anunciando aqui, que é, exercício, é resultado, de exercício, não, que, as vezes, a base, a respeito, não, a turma, nós, está, pedindo compreensão, de comunidade, apesar, que, não se acabe, que, também, é reação, de comunidade, pero, tudo, nós temos, compreender, com nós, não, porra-se, outro, tampouco, nem momento, não há aqui, ojalá, nós, está, tem, outra opção, ojalá, nós, porra-se, outro, ojalá, nós, tem, economia, que, oadre, que, nós, não, 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 ter, aceitação, na, goberno, holandês, para, préstamo, pero, é realidade, que, nós, tem, o, bíblio, conérico, é, é, realidade, cada vez, atual, e, acabo, antecipar, que, o, bíblio, é, condiciona, movem, forward, passou, a crise, aqui, não, passa, ainda, a crise, aqui, segura, lúdura, para, roupe, mais, e, acabo, botar o, waco, não, tem, vacuna, ainda, para, covid, não, tem, um, indicação, que, dia, é, vacuna, aqui, lúbira, disponível, que, nós, não, está, dêempa, um, very, long, ride, o que, é, deixou, não, que, azedve, atum, promé, azedve, a waco, kiko, nota, cai, den, e, margem, de, quadro, de lei, de, azedve, com, assegurado, din, direccio, de, banjé, den, transcurso, de, anjanan, se, essa, abira, un, dereccio, onde, essa, nan, tauta, paciência, que, o, manda, a, para, cuida, medico, nan, tauta, hai, un, dahel, dahel, nota, un, dahel, ver, hudding, dahel, ver, hudding, nota, para, den, lei, pero, den, transcurso, di, anjanan, tur, paciência, que, manda, avô, ta, hai, un, dahel, e, saque, ta, ta, wardo, reduzi, cincuenta porcento, e, paciência, dahel, pa, e, bugeleider, e, sun, cota, compaña, e, paciência, lo, do, eliminar, es, nan, cota, 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 paciência, e, te, si, lo, cobrir, lo, bin, risico, pa, e, te, pero, e, dahel, non, lo, cobrir, mas, transporte, manera, anuncia, asit, transporte, pacientan, cota, rollstool, of, bet, leghen, ta, queda, wardo, cobrir, pa, e, grupo, vulnerabel, que, realmente, no, tin, e, manera, financeira, pa, paga, nan, transporte, of, no, tin, transporte, nos, tabi, introduzi, un, zorg, tu, slag, pa, e, principio, tau, pa, percura, pa, nan, mas, vulnerabel, no, ordo, afecta, e, pese, nos, ten, cuenta, que, saque, tam, pese, lo, introduzi, un, zorg, tu, slag, pa, e, pacientan, com, ser, transporte, tin, transporte, co, por, paga, transporte, nan, mes, lo, mister, regla, saque. For, di, anja, dos, mil, desquater, den, diálogo social, gobiar, de, tempo, junto, gremio, junto, sindicato, e, acaba, aprobar, introduzion, di, e, beh, draga, e, saque, tal, ta, princípio, tambe, di, un, dede, chon, co, as, dve, atum, e, tem, ta, ta, tin, drag, vlac, pa, edes, chon, aqui, conjuntamente, gobiar, setor, privá, e, setor, de, cota, representar, e, sindicato, nan, aprobar, introduzion, di, e, e, saque, tambe, ton, chon, co, as, dve, atum, lobi, e, 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 diferente, servicio, nan, e, na, momento, que, nos, ades, di, co, lobi, un, e, e, tra, tambe, nos, pensa, riba, e, grupo, mas, vulnerável, den, comunidade, por, pensa, riba, pensionado, nan, coutinho, un, pensión, az, e, tambe, por, pensa, riba, bistandstrekkers, tambe, nos, introduzir, un, zorg, to, slag, pa, perso, non, por, cubri, e, 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 por, ultimo, e, zorg, an, bieders, an, cout, brinda, cuido na, comunidade, lo, hai un, encorting, de, 5.5%, riba, nan, presupuesto, visando, e, saque, nos, quer, informar, comunidade, pa, su, certo, confusión, an, award, crea, de, fin, seman, como, se, fuera, es, nan, cout, dun, acuido, nota, solidario, e, nota, vai, entregar, parte, din, salario, cu, saque, nos, informar, a, cu, nan, tambe, lo, messe, da, solidario, e, nan, tambe, lo, entregar, nan, salario, nem, momento, na, aquí, tur, rende, na, aruba, messe, da, solidario, sector, privá, tim, companhinha, apoiar, abaiatrás, cinquenta por cento, tim, companhinha, nan, abaiatrás, cem por cento, gran, parte, de, empleado, nan, cut, ta, un, trabo, a, no, ten, perspetiva, mas, kuna, loti, un, trabo, man, gran, parte, de, empleado, nan, aquí, perde, nan, trabo, as, we, speak, no, tin, trabo, ta, dan, ki, na, ifasa, of, se, algú, dina, lun, subsidi, ainda, nan, por, ten, pan, riba, mesa, lo, que, nos, pide, empleado, nan, púbico, un, co, es, chon, apresenta, e, to, rende, mese, comprender, co, nos, no, porra, si, cota, un, gobiar, holandés, co, nos, tinko, ejecutar, e, de, chon, aquí, sino, simplemente, no, tin, e, sosten, e, ayudo, financiero, si, total, ta, tin, ayudo, financiero, otro, camino, of, si, nos, no, me, situaciono, co, covid, a crea, pa, pa, gobiar, de, Aruba, pa, pa, is, Aruba, co, nikiko, nos, has, si, nos, no, por, a, ganar, ningún, otro, chon, co, simplemente, tome, de, chon, difícil, aquí, pa, si, nos, queda, haya, ayudo, y, sustento, financiero, de, gobiar, holandés.